Oi pessoal, o governador Wilson Lima se reuniu por videoconferência na tarde desta quarta-feira com o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, para discutir o estreitamento das relações entre os governos dos Estados Unidos e do Amazonas. No encontro, Wilson Lima também destacou o potencial de parcerias em áreas estratégicas como meio ambiente e saúde. Wilson Lima ressaltou ainda os investimentos do governo do Amazonas na agenda do desenvolvimento sustentável. Ele citou como exemplo de aproveitamento econômico dos ativos ambientais do Estado a política de concessões florestais que permite a conservação ambiental e a geração de renda para a população. Na reunião, o embaixador dos Estados Unidos se colocou à disposição para fortalecer os laços entre instituições amazonenses e norte-americanas em torno de projetos de interesse comum. Todd Chapman também destacou a importância de reforçar parcerias já existentes no Amazonas, como a Escola Estadual de Tempo Integral Bilíngue Gilberto Mestrinho, no bairro do Educandos, zona sul de Manaus, que oferece ensino português e inglês. Beatriz Gomes para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.